E aí galera, salve, salve! Ontem eu passei o código de convite meu aqui nesse telefone aqui, galera, ó, hoje eu vou tentar contabilizar aqui o segundo dia assistido, entendeu? Vocês podem ver que primeiramente, ó, tá os dois telefones conectado na mesma rede de internet, entendeu? Ó, Nern aqui nos dois telefones Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho A conta é essa aqui, galera, ó, vou mostrar aqui agora aqui pra vocês Passei o código nela ontem, tá? Aqui o nome da conta Essa conta aqui, ó, vocês podem estar conferindo aqui, entendeu? E o seguinte, galera, ontem mesmo eu assisti durante mais ou menos umas duas horas pra ver se ia contabilizar o primeiro dia pra gente E agora, galera, ó, agora é 3h40 da tarde, vocês podem conferir aqui também Agora eu vou tentar assistir aqui, galera, ó, pelo Wi-Fi aqui mesmo Vou ficar aqui mais ou menos aqui uma hora, de uma hora a uma hora e meia Vamos ver se vai ser contabilizado pra gente hoje aqui o segundo dia assistido Galerinha, outra coisa também, não esquece de deixar também o seu like no vídeo pra tá fortalecendo o canal, se inscreva aqui também se vocês não for inscrito E ativa o sininho também, demorou? Aqui, galera, ó, essa conta aqui é a minha conta principal, entendeu? O valor da indicação aqui tá pagando R$160,00 Galera, sempre que vocês vincular o código de convite de vocês Pra vocês tentarem assistir, pra ver se vai contabilizar pra vocês No primeiro dia, assim que vocês vincular o código de convite de vocês, galera Vocês ficam aí mais ou menos de uma hora também O TikTok pede 30 minutos assistido durante 10 dias, galera Mas como todo mundo já deve ter visto aí, ó, com 30 minutos tá sendo muito raro O telefone que tá sendo contabilizado, entendeu? Pra ter certeza que ontem ia ser contabilizado pra gente o primeiro dia assistido Eu assisti durante 2 horas direto e hoje, galera, hoje é quarta-feira, dia 7 de junho Vou tentar assistir aqui agora pelo Wi-Fi primeiro Se eu assistir durante 1 hora aqui pelo Wi-Fi e não contabilizar aqui o segundo dia aqui pra gente Eu vou inserir aqui meu chip com a internet com os dados móveis Vou tentar contabilizar através do 4G, beleza, ó Outra coisa também, aqui nesse telefone aqui, galera, ó Eu vou mostrar aqui a versão que eu tô usando pra tentar contabilizar Vamos entrar aqui nas configurações aqui do telefone Deixa eu só aumentar aqui o brilho aqui um pouco, ó O telefone tá meio apagado Aí, ó, vamos entrar aqui agora aqui em aplicativos Essa aqui é a versão que eu tô tentando contabilizar aqui no TikTok, ó Com essa versão aqui, ó, 28.7.4 Não é uma versão atualizada aqui da Play Store Vamos entrar aqui e procurar aqui pelo TikTok, ó Vocês podem ver que vai tá pedindo pra gente poder atualizar, entendeu? E outra coisa também, galera, com essa versão aqui, ó Pelo menos aqui nesse telefone Esse telefone aqui é o Moto E6 Plus Tô sempre usando ele pra bugar tanto aqui o TikTok quanto o Kawaii também, entendeu? Aí, ó, vamos entrar aqui de novo, ó E como vocês podem estar vendo aqui, galera, ó Não tem chip nenhum conectado aqui no telefone Vocês podem estar vendo aqui, ó E mesmo assim, galera, tá sendo contabilizado aqui pra gente Aqui na promoção de check-in, entendeu, ó Tá aí a moedinha aqui do TikTok bônus girando aqui pra gente, entendeu? Se eu entrar aqui de novo, galera Pra vocês conseguirem ver se contabilizou pra vocês o segundo dia assistido Aqui na promoção de check-in, ó Vocês podem ver que tá sendo contabilizado normal pra gente Através do Wi-Fi, entendeu? Inclusive aqui, agora vamos dar aqui a entrada aqui de hoje Através da promoção de check-in, galera Eu tô vendo aqui a barrinha aqui do tempo Pra ver quanto tempo de vídeo que eu tô assistindo, entendeu? Eu acho que pra gente completar aqui essa barrinha aqui De vídeo assistido aqui da promoção de check-in, galera A gente tem que assistir durante uma hora e meia, mais ou menos, entendeu? E mesmo assim, ó Sendo contabilizado aqui pra gente Aqui na promoção de check-in normal aqui pelo Wi-Fi Se na promoção de convidar a pessoa aqui na minha conta principal Não destravar o segundo dia assistido pra gente Galera, eu vou inserir, como eu falei pra vocês O meu chip com a internet, com os dados móveis E vou tentar contabilizar pra ver se vai destravar pra gente o segundo dia, entendeu? Isso se não contabilizar com Wi-Fi, beleza, galera? Então, depois de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos Eu volto aqui pra gente conferir se vai ser contabilizado aqui pra gente, demorou? E aí, galera, voltamos aqui, ó Porém, galera, ontem eu desisti, entendeu? Hoje é quinta-feira Vou mostrar aqui agora pra vocês Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho 9h05 da manhã, entendeu? Galera, ontem por volta de 11h da noite, mano Tava bem cansado já de assistir vídeo aqui no TikTok, entendeu? Eu não tinha contabilizado pra gente o segundo dia Vou entrar aqui agora pra eu poder mostrar pra vocês Vamos abrir a conta aqui de novo, galera, ó Essa aqui é a conta que a gente tava contabilizando, entendeu? Tá aqui o nome da conta, entendeu? Vocês podem estar conferindo aí, beleza? TikTok mudou aqui de novo, que é a tela da promoção Vamos entrar aqui agora, galera, ó Eu acho que não tinha contabilizado pra gente o segundo dia ontem, galera Por conta que eu não assisti o tempo suficiente no primeiro dia, entendeu? Como eu falei pra você, o TikTok mudou aqui a tela da promoção novamente Pra gente ver os nossos amigos convidados A gente vai entrar aqui em convidar, entendeu? Vamos entrar aqui agora E graças a Deus, galera, ó Segundo dia hoje destravado aqui pra gente, ó Aqui agora a gente vai entrar aqui do lado aqui em recompensas Nossa, mano, tem um cachorro latindo aqui, galera Mas tá aqui, galera, ó Segundo dia contabilizado com sucesso, entendeu? Assisti hoje durante uns 40 minutos pelo Wi-Fi também Não tinha contabilizado ainda aqui o segundo dia Quando eu só limpei o cachê com os dados na conta convidada, galera Inseri meu chip com 4G E tá aqui, ó Segundo dia contabilizado aqui pra gente, entendeu? Essa aqui é a conta, ó Vocês podem estar conferindo aqui, beleza? E, galera, outra coisa também A açãozinha do iPhone que eu tô fazendo pra vocês lá no meu Instagram Pra quem não tá participando, corre lá e participa O link do meu Instagram tá aqui no primeiro comentário fixado pra vocês Por apenas 20 centavis Vocês podem ganhar um iPhone 1 Pro Max Ou 3.500 reais na conta pra quem não quiser o telefone E dependente do ganhador da ação também, galera Pra quem mais comprar não vai levar aqui então no Pix também Demorou? Então corre lá e participa Faz sua fezinha Não esquece de deixar também seu like no vídeo pra tá fortalecendo o canal Se inscreva aqui também se vocês não foram inscritos E ativa o sininho também Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau